Porra lá, porra lá, what you do monega crazy, é um burguês, avisa as mãos minha escuta com a pistão na veia Quando pensas que já viste tudo, eu te mostro que não viste nada Hoje vai relaxar a burguesia, são tão durmão quando é sobre o fim de semana Mesmo quando falta grana, a gente faz um freestyle, curto sou lifestyle Porque eu tenho a Siri na minha palma Você vai viver, hoje você vai viver, você vai viver, hoje você vai viver, você vai viver, comigo você vai viver, você vai viver, hoje você vai viver Uma novinha de 2000 disse quer saber o quanto a casa gasta Eu convido os mais chegados a beberem o ginga na casa branca Com o cumbu que temos e a boa gerência dá uma vida louca e uma drena alta Vou de negra espatilar na Síria, a preferência dela é estar com a minha malta Curto mambo, leoas a volta a mim na jungle, põe um sal em qualquer parte eu lambo Não vê inocente que dança tango, se falha no espaço raspo tipo saldo Tô boas fresco mas eu vim do bairro, nova vida e a sua zona Queres conhecer da tua carona, se não houver raio não funciona Não funciona, quer entrar na via é na boa Moço não tá batendo essa cidade e a minha cara nesses clubs abre portas Não sou rico, sou embursado mas quando tô montado eu juro lanço notas Essa miúda não aguentou a pressão do gin jantou numa bifa de ogola gostas Hoje o raio não aguentou a pressão, fica cega com o brilho do pendão Dança fangue tipo que é do alemão, pula grande faz subir a tensão Dança que eu vou fazer sentir o meu nome, chila que eu vou fazer sentir o meu nome Dança que eu vou fazer sentir o meu nome, chila que eu vou fazer sentir o meu nome Quando pensas que já viste tudo, eu te mostro que não viste nada Hoje vai relaxar a burguesia, samba 2014 é só pro fim de semana Nem o bola não falta grana, a gente faz um freestyle Curso o lifestyle, porque eu tenho a Siri na minha palma Você vai viver, hoje você vai viver Você vai viver, hoje você vai viver Você vai viver, comigo você vai viver Você vai viver, hoje você vai viver Ele não sobe nu, ele entra preto, tipo Benz Pra blotar, pensei que eu sou de Nick Bolso super cheio, duma dai do cem Não vim pinar, vim comprar um moquete Vamo lhe mostrar que não há limite Se beber, não conduzo, estaciona o bote Não quero ver tudo, me mostrar são cores Não há crise, fica a vontade de nós Põe de pânico dentro do bóter, se a polícia cruza isso vai dar estrilho Ela tá queimar a cuxa e as amigas dela estão dançando fejadilho Eu assumo as garras, me concentro um pouco Devido ao meu estado de um amigo Fiquei fraco, os guanzas acabaram, faz sentir o teu nome Não sei meu amigo, ei Não quero parar com o raio, vou deixar cansada essas meninas Querem comer no Bahia, dou pão com chouriço da tiazita Hoje é muita adrenalina, vai ser surra pro teu corpo Hoje é muita adrenalina, vai ser surra pro teu corpo Porque eu tenho a sirina me apalma Você vai viver, hoje você vai viver Hoje você vai viver, comigo você vai viver Você vai viver, hoje você vai viver Hoje você vai viver Hoje você vai viver Ou se você vai me encer Ou se você vai me encer Ou se você vai me encer